A Santa Casa de Misericórdia de Passos está desenvolvendo um grande projeto, a Cidade da Saúde do Saber, um projeto inovador que vai muito além de ser só hospital, e sim um lugar que proporcione um estilo de vida saudável em todas as dimensões. E a grande novidade é que este projeto tão inovador já é realidade. Para contar um pouco sobre isso para a gente, trouxemos o arquiteto da obra, Ivan Vasconcelos. Bom dia, Ivan. É um prazer imenso te receber aqui. E para começar, conte para nossos ouvintes e telespectadores o que a Cidade da Saúde do Saber e o que motivou a Santa Casa a elaborar um projeto tão ousado e desafiador, mas que promete revolucionar a qualidade de vida da região. Bom dia a todos, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando para vocês da Onda Oeste e toda a região, né? A região de Pimui. Realmente um grande prazer. O projeto da Cidade da Saúde e do Saber é um projeto que já tem 10 anos. Ele nasceu da necessidade de expansão da Santa Casa. A gente já vinha há 10 anos sofrendo com a falta de espaço, porque a Santa Casa se tornou vítima da própria valorização imobiliária que ela promoveu ao redor. Então, ali a gente começou a pensar em uma área onde a gente pudesse garantir essa expansão para os próximos 150 anos da Santa Casa sem que ela fosse vítima. Mas, mais do que isso, né? A gente não estava nesse momento preocupado só com as instalações físicas. A gente passou muito tempo pensando e estudando como que seria a atenção à saúde no futuro. Ela não vai ser o que é hoje, né? Então, o projeto da Cidade da Saúde e do Saber é inovador nesse sentido. Além de incorporar inúmeras tecnologias, ele é uma smart city, ele está sendo desenvolvido com tecnologias super novas, ligadas à sustentabilidade, ligadas à conectividade. Mas, além disso, a grande inovação do projeto é promover a transformação da forma que as pessoas veem e cuidam da sua própria saúde. Está certo. Ivan, então, a área é bem grande. Como que está sendo feita a estratégia de construção? A área é uma área de 140 mil metros quadrados e a gente dividiu em duas fases. O que está sendo entregue nesse sábado, dia 27, é o que a gente chama de Cidade Mínima Viável, que é basicamente a Praça do Legado, que é o centro da cidade, que vai ser o coração dessa cidade que está nascendo e onde vai acontecer a integração das pessoas, a integração entre saúde, saber e a comunidade, e toda a infraestrutura necessária para receber as edificações que vão vir na próxima fase. A gente fala a segunda fase, mas a segunda fase é extensa, porque a ocupação vai seguir as oportunidades. É uma coisa que a gente chama Cidade das Oportunidades. Então, a gente precisa de ter a infraestrutura pronta para receber todo esse desenvolvimento que está sendo planejado para os próximos anos. Certo, Ivan. E como vocês estão planejando a entrega, neste sábado, da Cidade Mínima Viável e também da Praça do Legado? Essa entrega, a gente dividiu ela em dois ambientes. A gente vai ter o ambiente físico, onde nós vamos ter uma solenidade, que ela é muito importante, em termos da irmandade, da própria Santa Casa, pela significação histórica que ela tem. E o outro ambiente será o ambiente virtual, onde essa cerimônia será transmitida pelos canais, pelas mídias sociais da Santa Casa, para as pessoas, para a população em geral. Em função das limitações que a gente tem nesse momento da pandemia e do próprio local, presencialmente, a gente tem um grupo menor de pessoas. Mas a comunidade vai ter acesso a essa solenidade através das mídias sociais. Tá certo. Então, por quais que são os canais que possíveis que o público possa, então, assistir? É só procurar nas redes sociais, pelos canais da Cidade, da Saúde e do Saber, que eles vão disponibilizar esse link, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar por Cidade Saúde e Saber, que as pessoas vão encontrar esse link. Tá certo. Ivan, qual a sua expectativa para este evento? Você imagina, a gente está trabalhando nisso há 10 anos. É um projeto que mexe com a emoção das pessoas, mexe com a nossa emoção. A gente tem uma noção da contribuição, do legado que está sendo entregue para a população regional através da Cidade da Saúde. Então, a expectativa é imensa, mesmo tendo a noção de que o que a gente está fazendo ainda é a primeira entrega, é uma forma de dar uma resposta a essa comunidade local e regional, sem a qual não teria sido possível a execução desse projeto. É graças ao apoio de toda a comunidade regional que a Santa Casa está tendo condição de fazer essa entrega nesse momento. Então, a expectativa é gigantesca, a emoção a flor da pele, e eu acho que a gente vai conseguir transmitir isso para as pessoas. Porque a gente fala que a verdadeira transformação acontece através da emoção. Se as pessoas não se emocionarem, elas não se envolvem. Então, a gente quer que as pessoas se emocionem, que elas vejam e ouçam tudo que vai ser dito, que vai ser mostrado nessa transmissão, que elas ouçam com o coração. Está certo, Ivan. Como você disse, não só Passos vai ganhar com essa cidade da Saúde do Saber, como toda a região, inclusive Pinhuí, e nós ficamos daqui da torcida que tudo dê certo nesse sábado e para frente também com a conclusão das novas fases dessa cidade do Saber, esse projeto tão grandioso e tão importante aqui para a nossa região. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Onda, primeira edição, e volte mais vezes. Eu que agradeço, e agradeço novamente todo o apoio e a dedicação que a comunidade regional tem para com a Santa Casa. vamos lá. E aí Obrigado.